Oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição E fala galera, beleza? Temos iniciando o episódio 2 da nossa série de Farm Simulator 2017 E galera, hoje aqui então vamos estar aqui passando o... como que é? Orelha aqui ó galera, calcário, orelha Vamos estar passando orelha aqui na nossa terra Aqui ó, vocês vão dizer como que vai estar passando orelha se não plantou nada Aqui onde eu moro a gente sempre passa o... orelha ou calcário como se diz Só não comprei aqueles planos de calcário que era muito grande Por causa que a terra fica mais... que é produtiva, não sei o que lá Dá no 3 pra terra, não sei o que Então galera, vamos estar aqui ó, que foi o nosso T5 Passando aqui na nossa... eu vou dizer orelha, calcário, não sei Com o nosso aqui ó, espera, mandou aqui Com o Bredal Aqui ó, tá cheio já daqui galerinha Então vamos começar aqui Aqui ó, começou Vamos que vamos passar aqui ó, rapidão Eu acho que aí já tá pegando de buena Eu vou passar tudo na câmera de drento aqui ó Eu falei que ia estar aí jogando só na câmera de drento Então vai ser só aí mesmo Galera, irmão do Ontemway Viu como que deu que continuou com a série se não bater o 10 likes Ah galera, faltou só dois Dois, acho um, não sei Dá nada, vamos continuar igual aqui ó Vamos fazer essa série crescer aí Gostei, tô gostando aqui da série Então quero que a série cresça no canal E mesmo assim, nem se não tem a quantidade de likes Que eu peça Vou não tá continuando igual O ponete é que tá passando arada Não tá aquela plantadeira que eu comprei não Dá pra coisar galera Plantar sem arar primeiro Olha o tratorzinho aqui, já tá sujendo Eu gostei muito do trator aqui Eu achei ele bem top galera Vou tirar uma print aqui Aprint 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 Eu já volto aqui Acaba Acho que só esse aqui já tá bom É, só esse aqui já acaba galera Galera, ali em cima Onde você vai ficar nossas vacas Esse campo verde ali em cima O árvore O árvore Ali em cima Ali em cima Vai ficar A A nossa vaca Vamos ligar o giroplaco aqui E vamos lá na outra lavoura galera Passar bem rapidão a nossa orelha Mas tem uma outra lavoura aqui Que a gente vem com ela já também Deixa eu ver Aqui não dá pra ir Eu só sei que tem uma estradinha aqui pelo meio do mar Que eu vou sempre aqui por ela Aqui galera Vai sendo que vai ficar nossas vacas Então ó Aqui ó Nossas vaqueta Vou ficar aqui Aqui ano com esse ano que nós vamos largar esse laje Tem dois silo aqui E vamos aqui ó Pelo meio aqui da Da matinha aqui ó Do matinho Mata Matinho Matão Vai que beijo Temos chegando aqui já então galera Aqui na nossa Outra lavoura aqui ó Aonde que nós tinha canola Caniola Caniola Canola Ela tá passando Tinha canola aqui ó Ó mas isso aqui é grande Tem canola Tinha canola aqui plantado Eu colhi Não era pra eu ter colhido Era pra ter colhido em vídeo Mas fazer o que né Tá de boi Nós temos que plantar Temos que arar primeiro né Depois plantar Pra depois Nós pulverizar Pra depois colher Então galera aí ó No vídeo anterior Do farm gig 15 O Luiz Gamer Pediu um salve Salve Então Salve aí Luiz Gamer Beleza maninho Vamos continuar aqui ó Vamos por aqui assim já Eu acho que é por aqui assim Ah se ficar Olha lá ó Ficou falha ó Dá pra perceber Olha que tá ainda Tá chojando Nosso tratorzinho É isso Eu passei por cima Da lavoura do Do tiozão aqui Vamos ver Quanto que é Essas lavouras Olha o louco 30 mil Uma lavoura Olha Olha a plantadeira Que é pra plantar Olha o louco Gente A plantadeirinha ainda Uma outra Vamos continuar aqui ó Que nós temos Terminar isso aqui Ah eu não vou tá indo Na fazenda Agora eu só vou levar O trator Opa abriu Alguma coisa aqui Eu não vou levar O trator na lavoura Eu vou encerrar o vídeo Quando a gente estiver No caminho Quase chegando lá Porque tem dois mods lá Que eu vou apresentar Pra vocês Que vocês não podem Tá sabendo ainda Meu povinho Minha galerinha Meus inscritos amados Que estão me acompanhando Então eu não vou tá chegando lá Eu não vou tá chegando lá Então eu vou tá chegando Na metade da estrada E vou tá finalizando o vídeo E no próximo Nos próximos vídeos Aqui eu mostro pra vocês Olha aqui Tá Não mas deixa eu só ver uma coisa Eu tenho mod GPS E daí eu não oculto Isso que é o incrível Olha só Belezura aqui Aqui eu tô só perto Assim ó Opa Não Olha a eficiência Que tem GPS Eu vou ligar o trator aqui Vou só Acionar a luzinha lá em cima Ó Ó Ele direi sozinho Galera Olha Ele vira a volta Sozinho aqui Com o nosso GPS Eu não sabia Que tinha esse GPS aqui Agora que eu me lembrei Ó Ele já terminou a rota Ó Terminou a rotinha aqui ó Próxima estradinha aqui ó Então já aciona Ó Ele já pega direto Ali ó A linha Verde e vai ó Ele se manda Ó Tu viu Quando ele entra Ele Termina aquela rota Que ele tava Ele começa a apitar Quando ele vê Onde que a gente já passou A ureia Calcário né Ó Apitou Finalizamos aqui Vamos fechar o GPS E Desligar o trator de ureia aqui E bora lá Pra nossa sede Não 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 Vamos pra sede Não vamos Nem sonhar Vamos indo aqui ó Rumo a sede Mas não vamos pra sede Entendeu Entendeu Ó Galera Eu vou até aqui por baixo Eu quero mostrar um pouco Do mapa pra vocês Passando uma carreta Lá na estrada Carreta desgraçada Passa bem na hora Que eu tô gravando mesmo Isso Boa Pela da puta Agora vamos continuar aqui ó Ó galera lá pra baixo O que que é lá Será Não sei o que que é Tem umas lavouras aí Que dá pra gente tá comprando Vai pra frente Várias coisas aí Que nós podemos tá comprando Eu não sei Acho que as vacas Ficam pro lado de cá né É maior Pedaço Agora eu não sei O meu jogo Tá tendo uma Surenage Ah Eu acho que tá com a Surenage Ativada Só pode Ah tá Ah por isso Ele tava com a Surenage Ativada Por isso que eu tava vendo Mas que porra é essa Que não vai parar De eu jogar Fazer Essa merda É mano Aqui ó Oxi Ué mas tem que deixar ligado Aqui É tem que deixar ligado Não eu não vou por ali Vou por aqui ó Ó Ué eu não tenho estrada Aqui agora Eita que legal Ó galera Ó o Surenage que tá dando Não sei porquê Não é travada tá É só pra avisar Pronto tá virando Aqui ó Eu vou guardar o trator Aqui num galpão Se não vou ver aqui Que eu tô guardando Ai bati Deixa eu ver aqui Enxerga Enxerga Não aqui no lado também não passou Tá Vamos ver aqui mesmo Aqui mesmo 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 Então galera Esse foi o segundo episódio Nessa série De Fraga Simulet 2017 Passando ureia nas lavouras Então galera Se gostou aí Deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima Forte abraço Todos Fui